É assim que você se torna um homem inabalável. Eu sou Larissa Alencar, especialista em relacionamentos e conquista e aqui eu tô decifrando pra você a mente feminina na atração, na sedução e no amor e te mostrando como se tornar um homem mais confiante e conquistar aquela mulher que você deseja. Isso que eu vou te passar aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar qual é a estrutura de uma pessoa inabalável e como que você pode alcançar essa estrutura, essa força interna, que é um movimento interno, né? É muito mais interno, como você se sente que vai reverberar pro mundo. Não é você parecer que é inabalável, nem você ser uma pessoa que não existe, uma pessoa que não tem fraquezas. Não, todo mundo tem as suas fraquezas. Mesmo você sendo um homem forte emocionalmente, você ainda assim vai ter momentos de fragilidade, momentos, dias que você pode não estar tão bem. Isso faz parte de uma pessoa forte, de uma pessoa que tem essa força emocional, essa força diante da vida. Agora, vamos pensar em uma pessoa bem-sucedida. Pensa aí em algum homem, alguma mulher, uma pessoa que você olha pra ela hoje e você admira. E você gostaria de ser mais como aquela pessoa. Quando você olha essa pessoa, o que a gente vê é um palco. Você vê essa pessoa lá brilhando, tendo resultados, às vezes tendo uma carreira, a carreira que você gostaria. Ou tem um relacionamento, tem sucesso na conquista. Você vê esse homem, essa pessoa, e você admira. Só que o que acontece? As pessoas, elas veem o palco. Você não vê os bastidores dele. E você também não vê a trajetória que ele teve pra chegar até ali. Que normalmente é uma trajetória, ó, árdua. De dizer muitos nãos e de abrir mão de muitos momentos da vida. Onde muitos estão ali seguindo o seu prazer. Estão fazendo aquilo que gostariam de fazer. Ele não. Ele tá abrindo mão de muitos desses momentos pra fazer o que precisa ser feito. Não aquilo que ele quer fazer. Não aquilo que é prazeroso, que é gostosinho. Mas aquilo que ele precisa fazer pra ter os resultados que ele quer na vida dele no médio e no longo prazo. E essa é a trajetória de um homem de alto valor. Essa é a trajetória de um humano tapé. É uma trajetória de dizer muitos nãos para os outros. E muitos nãos pra si mesmo. Pra vontades efêmeras. Vontades daquele momento. Uma vontade de ficar na cama até tarde. Não ir se exercitar. Vontade de sair da dieta. De sair pra beber. De jogar. Quando naquele momento sabe que deveria estar perseguindo os objetivos. Um preço alto, ele precisa ser pago pra você passar por um processo de desenvolvimento. E aí por fim você expande. Aí as pessoas veem o seu palco. E aqui eu vou te dar os dois passos fundamentais. Que foram verdadeiros divisores de água na minha vida. E que eu venho aplicando nos últimos 10 anos. E vem me dando resultados incríveis nesse processo de desenvolvimento. Que é um processo constante. Que é um processo que não acaba. Mas que à medida que você vai implementando. Você vai ver que sua vida vai valer muito a pena. E você vai se sentir cada vez mais orgulho de si mesmo. E você vai se sentir cada vez mais confiante em relação a si mesmo. Porque autoconfiança é você confiar em quem você é. Você confiar nas suas habilidades. Você confiar na sua capacidade. E à medida que você implementa esses dois passos que eu vou te mostrar. Você vai cada vez mais desenvolvendo a sua autoconfiança. E a sua autoestima. Que é estima por si mesmo também. Você gostar de quem você é. E esses dois passos fundamentais. Eles estão interligados um no outro. O primeiro é você ser hiper vigilante. Com o seu tempo. E com tudo aquilo que entra na sua mente. Eu te faço uma pergunta. Como é a sua rotina hoje? Você acorda de manhã. E a primeira coisa que você faz. É pegar o seu celular. E já ir para as redes sociais. E passar talvez meia hora lá. Uma hora lá. E quando você chega em casa. Do seu trabalho. Pode ser à noite. Pode ser bem tarde da noite. O que que você faz? Você chega em casa. E você já liga a TV. Você fica passando o canal. Ou você já vai para as redes sociais. Você fica lá duas horas perdido nas redes sociais. Pode ser tentando conversar com aquela mulher que você está afim. Ou você vai jogar videogame. E aí termina seu dia. Você dorme. E vai mais para o dia seguinte. A pergunta que eu te faço é. Como você está gastando o seu tempo hoje. Está te levando para esse lugar onde você quer chegar? Onde você olha as pessoas que você admira. E elas estão em determinado lugar. Essa sua rotina está te levando para esse mesmo lugar? E por que que eu falei aqui de você ser hiper vigilante com o seu tempo? Porque esse é o primeiro passo. E ele está diretamente relacionado com o segundo. E o segundo passo é uma das estratégias mais poderosas que existem de desenvolvimento. Que o Tony Robbins. Que é um dos maiores coaches de desenvolvimento pessoal do mundo. Ele fala que se chama modelagem. Você já deve ter ouvido falar que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Talvez não. O fato é que isso sim é verdade. Mas não das cinco pessoas que a gente convive. Podem ser as três pessoas que a gente mais convive. O fato é que quem te rodeia. E tudo aquilo que você vive constantemente na sua vida. As coisas que você escuta. Nem que sejam as brincadeirinhas que ficam lá aparecendo na sua rede social. Das páginas que você segue. Nem que sejam aqueles canais que você passa. Que você acha que não está acontecendo nada. Mas estão entrando na sua mente determinadas informações. Que vão guiar a sua forma de agir diante do mundo. E quem são as pessoas que você conversa? E você escuta? Quem são essas pessoas? O que elas falam? Que tipos de conversas elas têm? Elas são pessoas que falam de ideias? De projetos? De ambições? Elas são pessoas protagonistas? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Sobre protagonista e vítima. Ou elas são pessoas que estão sempre reclamando? Se vitimizando? Falando mal dos outros? Falando mal do chefe? Falando mal da vida? Reclamando que as coisas não estão acontecendo para elas? Quem são essas pessoas? Quem são os seus amigos? A sua família? As pessoas que você mais tem contato? O que essas pessoas dizem? Que tipo de conversa elas têm? Qual é a crença que eles têm em relação à carreira? Dinheiro? Relacionamentos? Estabilidade financeira? Tudo isso. Tudo que essas pessoas próximas a você te falam é aquilo que você vai absorver. É aquilo que você vai acreditar. Por isso, seja hipervigilante com o seu tempo. Para como você gasta o seu tempo, está te levando em direção ao lugar que você quer chegar, aos seus objetivos, ao palco que você deseja. E principalmente, escolha com muita sabedoria todos aqueles que vão ser os seus modelos. E quem são os seus modelos? São as pessoas que você vai escolher para você ouvir, para você gastar o seu tempo. São as pessoas que você admira e que você quer chegar ao lugar que elas estão. E você escolhe seus modelos para todas as áreas da sua vida. Então, você pode ter um modelo de alguém que alcançou determinado lugar que você deseja alcançar na sua carreira. E aí, você pode passar a modelar essa pessoa. E o que é modelar? Você olha para ela. Você observa como que ela age. Como que ela pensa. Quais são as ideias? O que que ela fala? E você busca seguir os passos dela. E aí, mais dia, menos dia, com seis meses, um ano, você vai estar cada vez mais parecido. Cada vez caminhando passos para ficar mais parecido com essa pessoa. E tem algo fantástico que está acontecendo no nosso mundo atual. Que é o seguinte. Mesmo que você, hoje, não tenha o seu trabalho, na sua família, com seus amigos. Você não tenha, em nenhum lugar, modelos de pessoas próximas a você. Que você possa seguir. Que você possa modelar. Você possa adquirir a mentalidade dessas pessoas. Mesmo que você não tenha, hoje, nesse universo fantástico que a gente está vivendo. Você tem uma oportunidade, sem precedentes, que é buscar essas pessoas na internet. Você pode selecionar os seus modelos na internet. E procurar absorver através de vídeos. Através de conteúdos. Através de cursos. Você pode procurar absorver o conhecimento que eles têm. E trilhar o mesmo caminho que eles. Você pode escolher isso através da internet. Você pode fazer isso através de livros. Um grande, grande modelo que eu venho acompanhando há bastante tempo. É o Flávio Augusto. Que é um mega empresário. Que ensina muito sobre empreendedorismo. Empreendedorismo real. Esse foi um dos modelos que eu escolhi ao longo da minha vida. Dentre vários. Então, escolha os seus modelos com sabedoria. Poucos. Não vai se encher de modelos. Eu já falei sobre isso. Isso é obesidade mental. Quando você só quer aprender, aprender, aprender conhecimento. E não colocar em prática. Escolha poucos modelos com sabedoria. E comece a entrar em ação. A colocar em prática. E sempre modele. Pessoas que são protagonistas. Pessoas que assumem responsabilidade pelos seus resultados. Pelos seus atos. Tenha esses mentores. Eles vão ser seus modelos. E mais uma dica aqui que eu tenho para te dar. Nessa época de redes sociais. De internet. O Brasil é um dos países que tem o maior gasto de tempo em redes sociais. Então, muitas vezes as pessoas que falam que estão sem tempo para estudar. Sem tempo para colocar em prática um projeto. Sem tempo para perseguir os objetivos na carreira. Muitas vezes você pode estar falando isso. Mas você está lá passando uma, duas, três horas nas redes sociais por dia. E a dica que eu te dou para você que está sendo hipervigilante do seu tempo. E você escolhendo os modelos certos de pessoas para você seguir na sua vida. É tire todas as suas notificações do celular. Tire as notificações de WhatsApp. Tire as notificações do Instagram. Tire todas as notificações. Isso rouba o seu tempo. Isso faz com que a vida controle você. O seu celular controle você. E não você controle ele. Controle aquilo que você quer ver. E a outra dica é. Nas redes sociais. Siga poucas. Pouquíssimas pessoas. Faça das suas redes sociais. Um lugar que vai te agregar. Que vão ter lá seus modelos. Aquelas pessoas que você segue. Para te inspirarem. Não siga qualquer um. Não traga essa obesidade mental para a sua vida. Escolha poucos. Escolha bons modelos para você seguir. E você vai ver que essa caminhada é desafiadora. Mas no final das contas vale muito a pena. E eu acredito em você. Se você gostou desse vídeo. Se gerou valor para você. Já deixa o seu like aqui. Grande beijo. E aí